É a promessa de Deus, o povo vai nascer por este poder. É a promessa de Deus, o povo vai nascer por este poder. É a promessa de Deus, o povo vai nascer por este poder. O povo vai nascer por este poder. É a promessa de Deus, o povo vai nascer por este poder. É a promessa de Deus, o povo vai nascer por este poder. É a promessa de Deus, o povo vai nascer por este poder.